Rapaziada, estamos dentro do autódromo de Interlagos, olha que legal A galera saindo da corrida Nós vamos parar aqui, a gente falou que vai direto? Direito até o fim, não tem ele Erramos a entrada rapaziada, pra variar né, se não não é o Leandro Chegamos, chegamos Galera, já está tudo aqui Vou estacionar e já volto com vocês Vamos lá Música Vamos lá. 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 Vamos desfilar com o nosso Astra aqui, ó, galera. Olha que legal. Esse vídeo vai ser só mostrando aqui os bastidores, a galera aqui, esperando pra entrar também, né? E aí eu vou estar fazendo o segundo vídeo, que nós vamos estar dando um passeio aí na pista, vai ser muito legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha que legal esse caminhão. Vamos lá, tá? Estou pegando aqui, olha que legal, tô pegando aqui, tô pegando aqui contra a luz, é um R540, galera, muito forte. E aí E aí, olha que legal, né? 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 E aí, olha que legal. 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 E aí, olha que legal, né? O carro do Tio Boy, ali entrou um safety car, né? Um apoio aí pra pista. Agora, olha esse Astra SS Kingdom, galera Aqui está o nosso, olha só Vou mostrar mais uma geral, galera Porque tem muito carro Então para o vídeo não ficar tão longo Vou dar mais uma geralzinha aí Mas dá para ver que o evento está massa, né? Muito carro legal Olha esse Honda Civic, que top Todo envelopado E agora, quem disse Que não dá para fazer um estilo Nike Sport Olha só esse Nike Sport, galera Eu acho que é um Golf Mas vamos olhar aqui para a gente dar uma analisada Olha a cor desse carro É um Golf, mas parece que dá a impressão que ele está reduzido Mas acho que é só impressão, galera Só impressão Diferente, né? Diferente, né? Bem exótico Aqui é um Golf Aqui é um Golzão Temos Vectra, Opala Olha só que legal Olha só esse Opala, galera Olha só que top Vem até sem o capô Olha só que legal 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 Temos gol também em rosa, galera, olha só. Rapaziada, a molecada tá buzinando o caminhão ali, olha esse golzinho GTI, galera, que filé, olha só que lindo. Show, né, tem uma ala aqui, tem opala, mas tá cheio de blazer, galera, olha só que legal, vou estar mostrando as blazers pra vocês, deixa eu pegar, deixa eu pensar como vou pegar, vou pegar de trás pra frente, tem muita coisa legal aqui, galera. Aquilo que eu falei, pra não ficar o vídeo tão longo, eu vou só passando, tem uma caravana aqui também, olha. Rapaziada, a galera largou, vai tá fazendo um barulho aí gigante pra vocês, tá? Tá, mas vamos correr aqui mostrar enquanto a galera não vem. Não aparece aqui na pista, aqui no aranjinho. Olha só esse Honda, acho que é o Fit, ou City, acho que é o City, é o Honda City Sedan, olha só, tunadão. Quer serinha? Não precisa. Vamos lá, não. Ah, é só pelo de pano. É. 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 Daqui a pouco a galera vai largar, vamos ver se é aquele barulho. Olha só que projetinho top, galera. De carbono, muito top. E olha só, temos uma Zafira, rapaziada. Olha essa Zafira aqui, que que show. E olha só, temos uma Zafira, rapaziada. Bonita, hein? Muito bonita. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Esse daqui eu não lembro se é Elantra, eu precisava olhar ali, peraí, rapaziada. Tem uns três aqui, bonitão também, vou estar mostrando pra vocês. É um Sonata. Elantra ou Sonata? Vocês veem que eu entendo bem desses carros da Hyundai, né? Do Clube 272, olha só que legal. Bonita cara ainda, né, rapaziada. Até o volante caramelo, show, né? É isso aí, rapaziada. Aqui tá o fim da galera que tá aqui dos carros. Temos um Vectra GT, peraí. E aqui rola na corrida, ó. O pau tá comendo aqui, ó. Muito legal isso, né, rapaziada. Muito legal, né? O evento rolando aqui, as corridas rolando. A galera fazendo um evento paralelo aqui. A Curva do Aranjinha, viu? Olha só que bacana que nós estamos trazendo pra vocês. Espero que vocês curtam isso, né? Compartilha, galera, ajuda o canal aí. Isso tudo é pra vocês. Olha só. Que legal você estar vivenciando esse momento, né? Junto com o amigo, né? Nós aqui do canal. Bacana, né, rapaziada? É isso aí. Eu vou encerrando por aqui pra esse vídeo não ficar tão longo. E o próximo vídeo vai ser nós ali, ó. Na pista de Internaus. Galera, abração. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!